É Ritmos Feet, tudo nosso Soltando de frente, de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dancendo gostosinho, vai Vai ligando gostosinho, vai Você tá no gostosinho, vai Malvinha bandida Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Você tá no gostosinho, vai É Rumba Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu vou Vai dancendo gostosinho, vai Malvinha bandida Vai nascer no gostosinho, vai Vai nascer no gostosinho, vai Vai nascer no gostosinho, vai Ai, que delícia É da terapia que elas gostam Terapia de verão, fica à vontade Pra escutar na lancha, na caixinha CD do seu verão chegou Henrique Feita Quando ele não pare com os maloca de nada Os pretos tão tudo no gato Os pretos tão tudo no chão Perquei viagem, apetitou tá de night E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Te contaram sem visão Então conta, vai Mas tem o que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente de costa Quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Vai nascer no gostosinho, vai É da terapia que ela gostosinho, vai Ficando gostosinho, vai Pode ir a bandida Vai nascer no gostosinho, vai Vai, 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 vai Eu quero Arruba, 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 arruba Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu quero Eu quero Eu quero gostosinho, vai A minha bandida Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu quero Eu quero gostosinho, vai Eu quero Eu quero Eu quero gostosinho, vai A minha bandida Dizem que show Vai nós vamos E refleta Minuto da música Tap musicais Clipes, vídeos Music Terapia de verão